A Lady Gaga, Max! Olha que chique, adoro a Lady Gaga! Aaaaah! Lady Gaga! Finalmente, alguma coisa pra animar essa abertura! A Lady Gaga! A minha Queen! Ah, isso sim que é uma voz, hein, Max? Imagina se eu cantasse essa música da TT, que delícia! Meu amor! Nosso amor! Ai! Já tô sem voz! Quem que é esse homem aí misterioso da tocha? Quem que é? Ninguém conhece ele! Eu também não conheço ele, ele tá com a cabeça tampada! Me dá um pedaço! Eu quero! Eu roubo mesmo! Eu adoro roubar coisa dos outros! E apesar de toda dificuldade, eu consegui ser uma das melhores atletas do mundo, pelo meu país! Eu fico emocionada, sabe, né, de ver... Tem tanto atleta ali, né, que lutou pra tá ali! Às vezes muitas pessoas é sair de baixo, assim como eu saí! Eu tô aqui no Parque Vila Lobos, na maior fanfest fora de Paris! E hoje nós vamos viver a experiência de acompanhar nossos grandes atletas sem sair de casa! Olá, gente! Eu tô aqui no Parque assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos! Ai, que delícia! Olha lá, já vai começar! Tô de olho! Ai, que lindo o Rio Senna! Olha que legal! Olha o barco! Que bacana! Bom, gente, só tem uma coisinha que eu tô achando aqui! Eu esperava um pouquinho mais, né? Porque Paris, né, vamos combinar que Paris é muito chique! Mas eu esperava uma abertura melhor, tá? Mais legal, né, mais chiquezinha! Tô achando muita coisa, não! Mas vamos continuar, ver o que vai dar! Quem que é esse homem aí misterioso da tocha? Quem que é? Olha lá esse homem da tocha! Ninguém conhece ele! Eu também não tô conhecendo! Ele tá com a cabeça tampada! Olha lá, aquele moleque esturando! O homem da tocha passando! O outro metendo prego ali! A outra cortando! Ai! Ai, gente, sinceramente, tá mais ou menos, né? Vamos combinar! Pra Paris, né? Eu, sinceramente, assim, não tô achando nada demais, não! Olha lá! Que isso, carregando malo em hotel! Que que é aquilo? Amigo, que que é aquilo? Vocês sabem dizer que é aquilo lá? Olha lá o cara da tocha pulando lá atrás! Que isso? Que isso? Gente, tá um pouquinho, sabe o quê? Sem graça, né? Podia tá com um pouquinho mais de graça! Mais, né? Mais alegre, mais chiquezinho! Sei lá! Eu quero dar um recadinho pra vocês! Vou até tirar o meu óculos! Ó! Eu não tenho nada contra crente, tá? Eu falei daquela forma, gente? Foi porque a roupa parece! Eu não falei com forma pra depreciar qualquer religião que longe de mim! Muito pelo contrário! Eu respeito todo mundo! Cada um tem o direito de ter a crença que quiser! Falou? Só pra dar o recado, tá? Que eu não sou dessas, beleza? Vou continuar aqui vendo a abertura! Você sabe o que é o melhor, gente? É o que tem dentro da caixa, né? Vamos combinar? Que são as medalhas! Isso eu fico arrepiada! É muito legal! A minha medalha também, ela fica guardadinha dentro de uma caixinha, né? Que é uma medalha olímpica, que pode ser o que for, né? Mas assim, eu vendo um pedacinho... Tudo bem que a abertura não tá lá nenhuma... né? Não tá nenhuma... Eu já ia falar sem poder! Não tá nada chique! Mas o conteúdo que tem dentro da caixa, que é o que vale! Que é a medalha! E a gente espera que o nosso Brasil bote pra quebrar! Que hoje eu tô como torcedora, gente! Eu tô aqui torcendo pro meu país! Que eu acho que isso... O brasileiro tem direito, né? E o brasileiro faz bem! Quer torcer pelo país dele! Faz muito bem! Apesar de tudo, nós brasileiros, né? Nós somos guerreiros, lutadores... E a gente ama torcer pro nosso país! Ai como eu amo! A Lady Gaga, Max! Olha que chique! Adoro a Lady Gaga! Aaaah! Lady Gaga! Finalmente alguma coisa pra animar essa abertura! A Lady Gaga! A minha Queen! Max, Max! Olha a Queen da Lady Gaga! Ainda bem, né Max? Alguma coisa pra animar essa abertura! Tava meio caidinho, mas graças a Deus chegou a Lady Gaga aí pra nos salvar! Olha lá que bacana! O Max, ela é demais, né? Ela é demais! Queen! Amo Lady! Amo! Nossa, que voz linda! Também, né? Cantor de ópera, o que que eu quero, né? Que a voz dela ser desafinada? Igual a minha? Não dá, né colega? Uma ópera aí? O que é isso? Eu falei com a turma que eu sou desafinada! Sua própria desafinada, gente! Sua própria desafinada, gente! Sem chance! Sem chance! Olha que chique ela cantando! Ah, isso sim que é uma voz, hein Max! Imagina se eu cantasse essa música TT, que delícia! Meu amor! Nosso amor! Ai! Oh! Já tô sem voz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, gente! Vamos combinar! E o portal para? Uma delícia! Fui tratada como uma Queen. Ai! Ai, me acabei, me diverti, dancei até o chão, pra querer, dei umas olhadinhas daqui, umas olhadinhas dali. Ai, foi muito gostoso, eu morri de tanto que eu me diverti. Com dor nas costas, mas eu só saí de lá quatro e pouca da manhã, Max me chamando pra ir embora, eu falei, não quero, eu quero ficar. Um evento muito gostoso. E você sabe, né, gente, quem me levou? Adivinha, adivinha quem me levou? O esporte da sorte, é óbvio, é muito mais que bete, para, para tudo. Eu adorei, e eu espero, se Deus quiser, no outro ano, tá lá, firme e forte, me divertindo com a galera, morrendo de rir, e ó, sendo tratada como uma queen. Ah, um beijo! Ai, gente, vamos continuar aqui, enquanto tá rolando a cerimônia, vamos continuar aqui, vamos ver o que o pessoal tá achando, se vocês estão gostando, se eles não estão, olha aqui que bacana, olha, vamos cá, vem cá, vamos lá, vamos lá. Olá, tudo bem, gente? O que vocês estão gostando da abertura, me conta. Tá linda, acabei de chegar, mas tô vendo aqui, tá linda. E você tá com expectativa bacana para o nosso país, o que você acha que nós vamos trazer, quantas medalhas, me ajuda? Olha, tá complicado. Tá complicado? E você, linda, o que você tá achando? Estou amando, estrutura maravilhosa aqui, espero que traga muitos ouros, prata, bronze, muita participação linda, muita competição. Ah, olha que bacana, o pessoal tá gostando, olha que lindo, e você, amigo, vem cá, olha aqui, o nosso amigo do cachorro, que gracinha. E você, Au Au, me conta, você tá torcendo pro Brasil, me conta, me conta, que bonitinho. E aí, me fala como é que chama o cachorro? Pierre, o Pierre tá torcendo aqui também. Mas o Pierre é lindo, olha aqui, o Pierre tá na área também, torcendo pro nosso país, e o senhor acha que nós vamos estar bem na medalha? O que você tá achando? Vamos trazer muita medalha, principalmente no atletismo, o pessoal tá muito forte, tá muito legal, e todos os esportes coletivos a gente tá muito forte também, eu acho que é um ano que a gente vai se dar super bem. Ai, que bacana, olha que bacana, olha aqui o Pierre também assistindo, todo mundo assistindo, então nós vamos continuando aqui rápido. Vamos perguntar aqui, vem aqui, você, meninas, tudo bem? Como estão? O que você tá achando da abertura da nossa Olimpíada? Legal, bacana. Você tá gostando de estar aqui no parque? Muito bom, muito bom. E a estrutura do parque tá bacana? Tá, tá bem legal. Ah, e você acha que nós vamos trazer bastante medalha, tá torcendo pra alguém em específico ou não? Ah, em específico a gente tem que torcer pra Rebeca, né? Ah, que gracinha, outra torcedora da Rebeca, bora Rebeca, bota pra quebrar que a gente tá torcendo pra você, obrigada, lindas, obrigada. Olá, você que tá comendo, posso pegar você comendo? Bora, Marcinha. Dá um pedaço? Eu quero. Eu roubo mesmo, eu adoro roubar coisa dos outros, obrigada. Obrigado, obrigado. Como é que você chama? Rafael. É o Rafael que me deu um pedaço de pastel, deu tão delícia. Tá gostando aqui da estrutura? Legal, legal. A estrutura é boa. E o que você espera do nosso país aqui com medalha? O que você tá achando, Rafa? Muitas medalhas aí, vem a ouro, ouro, ouro. E é isso aí. É ótimo, muito obrigada, querido. Bom lanche. Desculpa que eu bocanhei seu pastel. Um beijo, ele quer me dar mais, mas eu não quero. Obrigada. Aí, gente, um beijinho pra vocês. Olha que beleza. Vou continuar andando aqui. Olha aqui, elas querem falar. Olha as meninas querendo falar. E vocês, meninas, o que vocês estão achando? Primeiro que eu adoro você. Ah, que linda. Que linda que você tem. Era louca pra te conhecer. Parabéns. Ah, muito obrigada. Olha aqui que bonitinha. Torcia por mim quando eu jogava. E você? Sim, muito, muito, muito. E você, amiga? Torcendo muito também. Ah, mas que gracinha essas meninas. As meninas do crochê. São minhas amigas. São da pá virada. A gente tá aqui adorando o evento. Ah. E a gente tá torcendo pelo Brasil. Ah, muito bacana. Olha aqui que bonitinho. Vocês estão de parabéns, né? Principalmente porque gostam de mim. Óbvio. Ó, um beijo. Muito obrigada, tá? Então é isso aí, gente. É isso aí. Vou continuando. E já, já tem mais coisa. Um beijo. Um beijo. Eu participei da abertura uma vez. Foi muito legal. Porque a gente desfila, né? Então quando a gente tá ali, a gente tem aquela sensação, sabe de quê? De que a gente é o melhor do mundo, sabe? De que a gente lutou, de que a gente fez o que a gente pôde pra gente estar ali. É uma coisa linda. É uma coisa... Eu não tenho como explicar pra vocês. A gente tá representando um país. Eu sou muito brincalhona, gente. Eu brinco, eu sou. Eu falo algumas coisas sérias. Mas eu queria que vocês soubessem que a melhor coisa que tem é a gente ir pra uma Olimpíada. Porque ali a gente sabe que estão os melhores atletas do mundo. E apesar de toda dificuldade, eu consegui ser uma das melhores atletas do mundo. Pelo meu país. Por esse Brasil aí. Quando a gente não tinha muito recurso. Quando a gente não tinha muita... Não tinha mídia social. Não tinha praticamente nada. Mas nós somos lá, guerreiras. Ganhamos a nossa medalha. E graças a Deus conseguimos alegrar o povo. Graças a Deus. Foi muito legal. Isso, né? É aquele espírito de atleta que tem dentro de mim. Igual eu tava no reality. Não para de chorar. Queen é trivida. Ai, gente. Só tem que falar que é uma luta pra você chegar numa Olimpíada, tá? Eu brinco. Eu zoo. Eu morro de rir aqui. Mas no fundo. Eu fico emocionada, sabe? Né? De ver. Tem tanto atleta ali, né? Que lutou pra estar ali. Às vezes muitas pessoas é sair de baixo. Assim como eu saí. E conseguir ser uma medalhista olímpica. Então eu dou muito valor pra isso, gente, sabe? Eu posso ser uma palhaça. Eu brinco. Eu morro de rir. Sei que vocês me adoram. Eu sei que vocês gostam de mim com força. Graças a Deus. Mas eu tenho muito orgulho mesmo, sabe? Do fundo do meu coração. E saber que a partir de agora vários atletas vão estar ali lutando, buscando. Mano, querendo uma medalha, dando tudo que eles têm pelo país deles. Gente, isso é maravilhoso, sabe? Isso é de uma relevância que vocês não têm ideia do que é ser um atleta olímpico. Do que é você chegar numa Olimpíada. Do que é você treinar pra você estar lá e ser um dos melhores jogadores do mundo. Não é fácil. Não é fácil, tá? Deixa eu colocar meu óculos aqui. Ah, eu quero. Eu quero deixar pra todos os brasileiros que estão lá. Obviamente, primeiramente, pra todos os atletas olímpicos, todos, de todos os países. Eu quero falar pra vocês que vocês estão de parabéns, tá? Por ter chegado aí, por estarem aí. Por estarem lutando pelo país de vocês. Por estarem mostrando pra que veio. Que não é pra qualquer um você estar numa Olimpíada. Não é, gente. É muita luta. É muito trabalho. É muito assim... Você tem que abdicar de muita coisa. Você tem que abdicar de ficar longe de família. Você tem que ficar longe de namorado. Você tem que treinar com dor, muitas vezes. Você tem que superar a dor. Você tem que superar a sua vaidade. Porque num esporte coletivo, você precisa que o colega esteja bem. Então, gente, é uma complexidade enorme. Então, parabéns a todos vocês que estão aí. Eu desejo de fundo do coração que vençam o melhor. Mas é óbvio, é óbvio que eu tô torcendo pro meu país, pro meu Brasil querido, pra toda a delegação. Boa sorte. Arrebenta. Botem pra quebrar. Que a Queen quer ver vocês voltando com a medalha. Por favor, tá? Um beijo. Um beijo. Mas, gente, aproveitar que eu tô sentada, né? Vamos terminar por aqui, né? Vamos esperar até o próximo vídeo. Se Deus quiser, vai dar bom o próximo. Eu vou tá aí no próximo. Eu quero que vocês todos que se inscrevam, dê um like, promove, fala pra todo mundo. Fala que o canal da Queen tá aí. E eu conto com vocês no próximo episódio, tá bom? Um beijo. Um beijo da Queen. Um beijo. Obrigada, obrigada. Meu amor, nosso amor. Já tô sem voz.